Perdão Perdão, eu sinto muito Ah, não, não, não se preocupe, tá tudo bem É, Débora, você deveria ter batido na porta antes de abrir, né? Não, não tem problema, não se preocupe Ah, Débora, você precisa de algo? Não, não, é, sim, eu preciso que você assinisse os papéis Ah, tá bom, eu tenho que passar os papéis, a Larissa já tá indo já É, acho que eu interrompei o melhor momento do seu dia Não, meu amor, claro que não Os melhores momentos eu passo com você, você sabe disso E ela, a Larissa, eu nem gosto muito dela Você sabe que não passa tempo, você sabe que você é especial pra mim Ah, é só um passatempo? Tem certeza? Acho que não parecia naquela hora Ai, amor, não, você não pode ver essas coisas Você sabe que o meu tempo, tudo que eu tenho, ele é somente pra você Isso é só pra, sei lá, você sabe como que essas mulheres são tudo bobinhas Mas você que realmente importa pra mim Ah, é, tem certeza que eu sou importante? Sim, claro que sim, você é minha princesa, você é meu amor Eu sou louco pra você Tá bom, eu nem vou me estender muito aqui, eu tenho muita coisa pra fazer Eu só queria pedir um favorzinho pra você Um favor, claro, você pode pedir qualquer coisa do mundo Qualquer coisa eu consigo pra você O que você precisa? Ai, não sei, eu tava precisando de 800 reais pra pagar umas contas Fazer minha unha, fazer meu cabelo, sabe? Coisas assim 800 reais só, meu amor Claro que não, você pela pessoa maravilhosa que você, você merece muito, muito mais que isso Só um momento Tá aqui, ó Ó, meu amor, tudo pra você Vai pro shopping, gastar, fazer suas unhas Vai ter o dia de princesa como você sempre sonhou Ai, obrigada Ai, amor, obrigada É, agora eu tenho que sair, mas depois a gente conversa, tá? Oi, meu amor Oi Que bom que você chegou É, pois é, tira a mão O que foi? Ah, eu já tô de saco cheio Calma, calma, eu sei que eu Não é calma, você não entende? Eu não gosto de você Você tem que entender que o problema da minha vida O problema de tudo do meu mundo é você Eu não quero mais ficar com você Nossa, amor, mas não pense assim Você acabou de chegar, você trabalhou muito Deve ter sido cansativo Deve ser por isso que você tá assim Não pense desse jeito A gente é casado Como que você pode falar uma coisa dessas? Não sei assim, amor Calma, vamos conversar com calma A gente vai ficar tudo Não, não tem calma Eu não quero mais conversar com você Eu já tô de saco cheio, já Cala a boca Quer saber? Eu não quero mais um pio Que você fale alguma coisa dentro dessa casa Especialmente pra mim Agora eu vou tomar um banho Porque eu ganho mais Ai, amiga, eu gosto tanto do Roberto, sabe? Só que eu tô meio perdida Porque, sabe assim? Eu sinto que ele não me valoriza Que eu tô tendo um amor não correspondido, sabe? Ai, eu não sei mais o que fazer Eu tô totalmente... Ai, assim... Sei lá O que você tem pra me dizer? O que você acha? Ai, amiga, se ele não te valoriza Você tem que se valorizar Você é linda, maravilhosa Uma pessoa legal, engraçada Então eu acho assim Se ele não tá te valorizando Sai dessa Você não entra nesse joguinho Ai, amiga, sabe o que é? Que tem também alguns outros probleminhas, sabe? No meio disso tudo O que é? Mas agora eu tenho que ir, tá? Tchau Hum, probleminha Muito estranho Olha, eu já falei pra você Eu não quero mais nada com você Eu tô cansado Será que é tão difícil? Será que eu vou ter que desenhar pra você? E outra Eu não quero ter filho com você Ah, amor Mas sabe que eu queria tanto ter um filho com você Eu queria poder aumentar nossa família, sabe? Esse sempre foi meu sonho E eu imaginei que eu pudesse ter isso com você Não, eu não quero aumentar a família com você Pra mim você é que se exploda Eu não quero mais nada Ah, quer saber? Tchau Ô, mulher chata, hein? Amor Amor, não desliga Amor Não Por que eu tô fazendo isso? Por que você não tá sendo assim comigo? Ai, Roberto O que você acha, então? Já que você não quer nada com ela Não, não Me solta, me solta Ah, a gente podia ter um filho Não, eu não quero ter filho Já basta a minha mulher te enchendo o saco Agora você também Eu não quero ter filho com você Eu não quero Mas como assim? Faz tanto tempo que a gente tá junto O que você acha de a gente ter uma família? Não, você sabia que eu era casado E eu não quero ter filho Não adianta você insistir Eu não quero isso Nossa, por que você tá me tratando assim? Eu gosto tanto de você Por que você tá fazendo isso comigo? Nossa, me desculpa Eu não sabia que vocês estavam aqui Não, não tem problema, amiga Eu mesma já tô de saída Oi, meu amor Que bom que você chegou Tava com tanta saudade de você E aí, como que tá as coisas? Faz tempo que eu não te vejo Você não apareceu mais? Então, eu tô meio ocupada Tendo que fazer muitas coisas na empresa E meios pra responder Sabe como é? Ah, eu sei como é complicado, meu amor Mas sabe, eu tava pensando aqui Da gente sair e aproveitar só nós dois O que você acha? Ai, você sabe Eu disse, eu não tô preparada pra isso ainda Então tá na hora Então eu vim aqui pra outra coisa, na verdade Ah, tudo bem, meu amor Mas eu até entendo do seu lado Mas o que seria essa outra coisa? Ai, você sabe Aquele dinheiro que você me deu Já acabou tudo Vou precisar de mais um pouquinho Se você puder me ajudar É, ai, entendi, amor É, tá bom Tá bom, é algum pra você Vou te dar uma cotinha boa aqui, ó Eu espero que esse dinheiro ajude Hum, perfeito Ai, amor, obrigada Não sei nem como te agradecer Ai, meu amor Você sabe que por você eu faço qualquer coisa nesse mundo Você sabe que eu sou louco por você E outra Se esse dinheiro não for suficiente Pode passar aqui que eu te dou mais um pouquinho Não tem problema Ai, obrigada, amor É, por enquanto é só Mas... Então a gente se fala depois Tá bom Tchau Ai, amiga, eu tô tão perdida, sabe Ai, eu tô muito apaixonada pelo Roberto Só que, além disso Ele é casado Quê? Como você sabe disso? Amiga, eu te falei Ele não presta Ele é um cara que não é pra você E deixa eu te falar Como você sabe que ele é casado E você ainda quer ficar com ele? Me poupe Ai, amiga, eu sei Mas, ai, sabe Eu não sei mais o que fazer Eu tô muito apaixonada por ele Ai, meu amor Ai, sério isso O que você tá fazendo aqui? Ai, você não deixa eu nem em paz Quero dormir um pouco Sai da minha vida Tá louco? Só sabe encher meu saco só Calma Não é calma Quantas vezes será que eu tenho que desenhar pra você? Além de burra, você é cega ainda Eu não quero ficar mais com você Eu não quero ficar mais com você Some dessa casa Tá louco, cara? Se enxerga? Meu amor Eu vi você Sei que eu tava com um tempinho livre agora E eu só queria poder ficar um pouco com você Eu sei que já faz tempo que a gente não faz nada Sabe? Eu queria poder passar um tempo com você De verdade Pra não deixar as coisas esfriar desse jeito Na nossa relação Eu amo você, meu amor Se você me ama ou não me ama Isso é um problema seu Eu não tô nem aí pra você Eu tô cansado de você Você só sabe perturbar a minha vida E ó Eu vou sair Vou me divertir Porque eu tenho mais o que fazer Se você quiser, ó Fica nessa casa Ou se você não quiser Pra mim não importa Você não me disse que você era casado? Calma, meu amor Não, não é bem assim Por que você tá tão estressada Vamos conversar direito? Calma, relaxa Você pegou minha amiga Até entendo agora Casado Calma, meu amor Não é bem assim Eu não tô casado Eu já te expliquei a história E outra Essa mulher que não me deixa Eu não quero ficar com ela Eu quero ficar com você Você sabe que eu gosto de você de verdade Eu não gosto dela Ela não sai do meu pé Eu não acredito em você Você é um idiota Um cafajeste Eu não quero mais ficar com você Sabe por que eu dava com você? Por causa que eu queria seu dinheiro Só isso Você só serve pra isso Pra dar dinheiro Não, meu amor E não da mesma forma Não acredito Você Eu achava que você fosse minha amiga Eu não acredito que você fez isso comigo Você teve coragem de fazer isso comigo Não, não é isso que você tá pensando Eu posso explicar pra você Eu não quero saber Você sabia muito bem que eu era apaixonada por ele E você teve coragem de fazer isso comigo Com a sua melhor amiga O quê? Como assim? Mas eu nem gostava de você Não é isso que você tá pensando de mim Olha, eu tenho que fazer umas coisas agora Tchau É bom mesmo você ir saindo Vai, vai, vai Oi Oi Você precisa de uma coisa? É... É que eu sou a esposa do Roberto E eu quero saber se ele tá aqui Ah, é você que é a esposa do Roberto? É... Sim, por quê? Ah, fica um momentinho aqui Que eu preciso muito falar uma coisa muito séria com você Ah, mas... Como assim? É que eu preciso falar com ele, na verdade Ele não tá lá na sala dele? Sim, ele tá lá Mas antes eu acho que melhor a gente conversar Vamos aqui numa sala Oi É... Com licença Desculpa Diga assim Mas é que Eu sou a esposa do Roberto E... Eu já sei o que que tá acontecendo Ela já me contou tudo Você é a mulher dele? Sim Sou eu mesmo Infelizmente eu sou amante A gente tá aqui tentando um plano contra ele Eu quero saber se você quer ajudar a gente Claro Eu posso ajudar vocês sim Em qualquer plano Então vamos Vem Ai, que dor na minha cabeça Onde que eu tô? Que palhaçada é essa daqui? Ah, onde você tá? Tá perdido agora, meu bem? Você tá aqui pra você aprender Pra você dar valor pras pessoas Você queria divórcio? Você queria divórcio porque você tava me traindo, né? Enganando outras pessoas também Você é um cara que não presta Você não tem valor nenhum Você não sabe dar o valor que uma mulher merece Eu fazia de tudo por você Eu te amava E você fez isso Você não sabe dar valor nenhum Você não presta Agora que eu consigo ver Você tá aqui porque você merece Porque você merece isso daqui Não tem como Olha o que você fez com todo mundo Você acha certo? Você enganar todo mundo? Enganar a gente dessa forma? Não Isso daí não podia acontecer Isso daí é pra você Eu te amava de verdade Como que você pode fazer um negócio desse Pra me enganar, me magoar? Isso não se faz Olha o que você fez Você não deveria ter feito isso com a gente Você enganou nós três Dessa forma Vamos, meninas Ele não merece que a gente fique aqui com ele Não, não vão embora Não me deixem aqui Por favor Socorro Alguém me ajuda Alguém me ajuda Socorro